E Melão, você falou que era a sua parte preferida, ficou de fora dando aquela olhada. Não, isso aí foi difícil. Foi difícil? Até a hora que o Garo brilhou. Ah, isso que eu falo. Até a hora que o Garo brilhou. Não, chegou uma hora, eu falei, gente, se a PRG ganhar... O que é que eu faço? O que eu faço? Não sei. Aí o Garo fez a boa. Entrou no jogo, ficou online. Facilitou, né? Facilitou. Muito, 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 muito. Ele jogou muito bem. E na hora que precisou de um carry, ele conseguiu fazer essa referência. Pegou oportunidade ali. Acho que também com o 7 na mão do FNB, que não é tanto esse carry. O Alonid também não teve uma partida que ele foi tão protagonista. Tava ali o Yamp tentando bastante. O Yamp foi monstro. Tava muito na dúvida com ele também, desse destaque. Até o, lógico, o Garo fazia o que fez. Mas aí o Garo aproveitou a oportunidade, foi o carry. 94% de participação. O jogo rodou mesmo. Sim, muita coisa. E bem, após todos os jogos de final de semana, vamos ver como é que as equipes vão dormir, né? Classificação na telinha. É, embolou agora. Três times na primeira colocação. A equipe da FURIA deu uma destacada também. Então, vamos ver. Se o Flamengo agora dá essa tropeçadinha. Vamos ver se continua. A FURIA mandou bem essa semana, né? Conseguiu aí duas vitórias. Então, realmente, é algo que pode surpreender a muitos, né? Acho que muitas pessoas não acreditavam tanto assim que a FURIA ia ganhar esses confrontos. E fica um detalhe pra Kaboom, que semana que vem... Essa parte de baixo da tabela... Mas semana que vem ainda azeda mais, Chaepão. Aí que tá. É Flamengo e PEN, né? É Flamengo e PEN. Dois times que a gente tá cotando aí pra ser, né? Os times que tão lá na parte de cima. Então, semana, eles já tão 0-4. Pega a PEN e pega o Flamengo. Só lembrei que a FURIA, na verdade, tá 3-1. É, a gente quer falar duas vitórias hoje. Então, tá ali embolado na primeira colocação. Mas... FURIA para a RG e FLA com 3-1. E a Kaboom, que como você disse, semana que vem o 0-6 é bem real. É possível. Não vamos, né? Mostraram o melhor. Tomara que continuem melhorando pra semana que vem a gente fez bons jogos. Mas é um desafio e tanto. É tentar. Acho que contra o Flamengo vai ser complicado. Contra a PEN, pode ser pegar esse momento também. É um time que ainda não tá entrando tanto assim, né? É, um pouquinho confuso. Mas a Kaboom, acho que o mais importante não é nem ganhar, não é nem performar tão bem. É mostrar essas melhoras. Acho que a Kaboom mostrou nos dois jogos dessa semana que estão evoluindo e estão melhorando. É isso, então. Tixinha, muitíssimo obrigado. Valeu. Também, Melão, Capitão Takechão. E, claro, você que nos acompanha. Mais uma semana de CBLOL vai se encerrando por aqui. Mas a gente tem Liga Flash a semana inteira. Segunda-feira tem DDN. Amanhã tem DDN. De terça a sexta tem Liga News todo quebradinho. Ainda tem topas liberadas. E, claro, sábado e domingo a gente te espera aqui a partir de 1h da tarde sempre no CBLOL. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.